É, Zé Corvinho, Chago, Paco, a minha naveira no quintal Os policia não aguentam, tô de F-800 Na favela nós que toca, robôzão de duas horas Nos becos e nas vielas, nós que morro por ela MC Clete aí na voz, mandou pra vocês Agora MC tamo aí na voz Vai segurando, hein? Hoje eu lancei um robôzão, e Zé Corvinho ficou coisado Mas não dá nada, ela é vermelha, pode plantar uma olhada Tiro de giro na favela, e as retenham no carro